5W2H Você já tinha ouvido falar sobre isso? Pois é, então imagina junto comigo que você teve uma ideia, só que não sabe como começar, o que fazer para transformar essa ideia em uma coisa real, prática, em algo executável. É nesse momento que você se depara com o primeiro desafio, o que fazer em seguida? A partir de agora você vai entender como desenvolver um plano de ação baseado na metodologia 5W2H. Mas primeiro você precisa saber o que significa cada uma dessas letras 5W2H. Só assim você vai poder executar o seu plano ou o da sua empresa. O primeiro W é o What, ou seja, o que precisa ser feito? Qual é a ideia que vai ser executável? O segundo W é o Why, que significa por que estamos executando essa ideia? Por que ela é necessária? Agora o Who, quem vai ser o responsável ou os responsáveis para executar o plano? O quarto W é o When, que quer dizer quando será feito o plano, qual o prazo dele. E o último W é o Where, onde vai ser executado o plano, em que ambiente, o endereço físico ou até mesmo virtual. Agora vamos entender o significado dos dois H. O primeiro H é o How, ou seja, como a gente pretende colocar a ideia, como vai ser o passo a passo, a transformação da ideia para algo real. E o segundo H é o How Much, ou seja, quanto custa, qual será o investimento para transformar a ideia do plano em algo mais palpável? A ferramenta 5W2H é importante nas organizações porque através dela nós planejamos atividades, ações ou até mesmo a criação de um novo produto. Lembrando que para utilizar o 5W2H pode ser feito em planilha simples do Excel. Você descreve as perguntas e vai preenchendo as informações pertinentes àquela ação, atividade ou produto novo que será implementado pela organização. Agora que você já entendeu o significado e a importância do 5W2H, já pode colocar em prática e sem medo de errar, viu? Esse método é fundamental para você avaliar se os seus objetivos estão sendo alcançados dentro da sua empresa ou da sua cooperativa.